Bom turma, hoje vamos ver aqui essa televisão Philco Ford, é uma televisão que eu estou aqui para reparo, não é minha, é de um amigo meu, e o que aconteceu nessa televisão aqui foi que, se não me engano ela já é restaurada, é uma TV já restaurada, só que recentemente ela deu um curto na fonte, no transistor de potência da fonte, e aí quando fez o reparo, percebeu-se que tinha fechado o vertical, aí trocou o transistor do vertical e a tela abriu, só que abriu com a linearidade ruim, ela não consegue ajustar, é sempre interessante a gente pegar o maior número de informações possíveis da televisão, do histórico, o que aconteceu, para a gente já ter uma ideia do que é esperar da televisão, Então um problema na fonte, curto na fonte, é uma coisa um pouco, não vou dizer grave, mas é alguma coisa que pode realmente causar problemas em outros circuitos, então a gente vai ter que fazer uma revisão legal na TV Bom, a TV chegou aqui para mim, com esse problema de linearidade, não foi possível dar um conserto nela, então vamos ver se eu consigo Com certeza a gente acha esse probleminha, deve ser um probleminha meio chato, porque se foi trocado os transistores Vamos ligar ela aqui, só para a gente dar uma olhada, eu não estou transmitindo nada, vamos ver se a gente consegue Tá Eu já podia ter pego uma chave para ajustar isso aqui, mas é muita inteligência Aqui é o brilho, está pegando um pouquinho aqui na lateral A gente faz um ajustezinho Esse conjunto aqui, ele tem uma estrutura que pende no chassi, ele tem dois parafusinhos que a gente consegue ter um jogo nesses botões e eles param de raspar Caramba, ele está ruimzinho aqui Parece que o contraste não está funcionando É que sem, bom, não adianta a gente fazer essas avaliações sem imagem na televisão Porque a gente conseguiu constatar, já que realmente tem um problema aqui na linearidade Eu vou abrir ela e vamos ver o que a gente pode constatar dentro dela Deixa eu fechar Bom, está aí ó, eu fiz a transmissão e realmente aqui embaixo está ruim Mas não parece que está dobrado Não, está dobrado sim Isso aqui pode ser capacitor, quando ele dobra embaixo Pode ser um capacitor Pode ser o capacitor de... Do oscilador, né, do vertical Eu vou tentar ajustar Eu vou deixar aqui no... Colocar no mínimo os dois controles Ele está ruim mesmo Ele sai de frequência, é normal ele sai de frequência quando você está ajustando aqui, né É normal ele sai de frequência Está com ruidinho, né Bom, é... Já vi que não dá para ajustar, né Já ficou bem evidente Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ver se a fonte está regulando Eu quero... É que nem eu sempre falo, né Não adianta a gente querer... Consertar um aparelho se a gente não... Se a fonte não estiver boa A gente pode fazer tudo, a gente vai fazer tudo Vai perder muitas horas aí de serviço E não vai conseguir arrumar se a fonte não estiver bom, né Ou também se arrumar Se por um acaso coincidir de conseguir ajustar com a fonte ruim, né Uma hora ou outra a fonte vai ir para o saco rapidinho, né Então eu sempre vou começar pela fonte Que nem a pessoa, né Se ela come só bugiganga Não adianta ela querer ter saúde Então a gente primeiro precisa consertar o básico, né Consertar não, né Eu vou verificar, vou fazer uma checagem Como não fui eu que mexi aqui Eu quero ver como é que está o estado, né A televisão já chegou para mim aí Então eu tenho que me certificar, né Esse é um procedimento básico Eu vou pegar aqui o multímetro Vou ver se eu consigo fazer aqui com uma mão Porque às vezes pode ser que a fonte Às vezes está até dando 12 volts e tal Mas se ela não estiver regulando, por exemplo Ela tem um defeito E às vezes ela não está fornecendo a corrente Ou qualquer coisa do tipo, né Então é sempre bom ter certeza Que o circuito está funcionando de forma normal Bom, está aqui, ó Eu vou fazer aqui, ó Vou ligar a TV Aí, ó, já não está legal Essa fonte, mesmo regulando Ela... Mesmo com o ajuste aqui Estando no mínimo 10,5 volts é muito baixo Ela regula mais ou menos entre 11,5 e 12,5 Não chega a 12,5 Então provavelmente essa TV ainda tem algum problema O que dá muito problema aqui nessa TV Quando dá problema na fonte São esses transistores aqui, ó Esses transistorzinhos aqui, ó Tem dois transistores aqui Esse e esse E eles costumam dar problema Pode ser que ele esteja ruim Esteja queimado Mas eu vou... Como essa fonte sofreu um tranco Eu vou verificar curto o circuito Primeiro, antes de começar a ver A gente já viu que a fonte está meio estranha, né Então... É, vou fazer uma revisão minuciosa aqui Vou dar uma olhada nesses diodos Que estão com índices de aquecimento E esses diodos já foram trocados, né Eles já foram trocados Estão com índices de aquecimento Pode ser que sejam os diodos antigos Que estavam aqui Esses caras também foram trocados Os diodos... Os diodos, não Os resistores, eles não estão... Ennegrecidos, né É Então é isso aí Eu vou fazer um teste de curto Não vou conseguir fazer com uma mão só Então eu vou testar curto-circuito E se estiver tudo ok A gente vai para a tensão Hum... Está aqui Está atingindo 11.7 Eu não esperava uma faixa de valores tão ampla Para essa TV, não Mas os controles estão no mínimo Está bem, né Então ela está ruim Tem alguma coisa no vertical Bom, eu vou... De todo jeito Eu estou suspeitando um pouco Dessa fonte aí Eu vou dar uma olhada em curto E fazer uma medição de tensão também A gente pega o... Pega o... Esquema da televisão E vai medindo os... Os... Onde a gente conseguir medir tensão A gente vai medindo A gente tem que achar um valor próximo Às vezes não... Na saída sim Tem que ter 12 volts Mas nesses outros pontos aqui Ele depende um pouco Da tensão de entrada da rede Então pode dar uma variaçãozinha Antes da regulagem em si da fonte, né Mas vamos lá Eu vou... Fazer essa medição aqui Vamos certificar se a fonte está boa Medindo a fonte Não achei nada de estranho Realmente É... Eu dei uma boa verificada Não tem nada esquisito, né Então a gente foi aqui pra... Pras tensões Que nem eu falei As tensões também não tem nada Muito estranho, né Elas estão bem próximas Tipo aqui tem, por exemplo, 10 volts Aqui tem os 12, ok, né 11.9 Que vem da fonte Vem direto da fonte Então eles estão... Tá bem... Bem ok, né Eu não medi esse daqui Bom, esse aqui a gente mediu sim Então... É... Em princípio Eu ficaria com alguns suspeitos, né Esses dois caras aqui Talvez esse capacitor aqui C424 E que vai fazer o... Que vai fazer a onda, né Pra saída E talvez esse resistor aqui, ó Talvez Que esses resistores que ficam na base Eles... É... Eles sempre tem influência, né Esse aqui também, ó Poderia ser um... Um suspeito Eles ficam na... Eles sempre... Eles sempre mexem, né No ganho dos transistores Então como a linearidade Tá meio ruim Eu não consigo avaliar muito bem A altura O princípio que a altura Em princípio A linearidade estaria fora, né Mas a altura A gente não consegue fazer Uma avaliação Então esse aqui também Seria um suspeito Então agora, gente Não tem assim Muito... A gente pode até medir Com os filoscopios Essas ondas aqui, né Aqui a onda do sincronismo Tá ok Provavelmente tá ok A gente podia medir Esse 16 e esse 17 A gente deve ter Em algum canto aqui A gente tem a forma de onda Aqui, ó 16 aqui E 17 Tem a forma de onda Na saída também Tem, ó É o 18 Ah, dá pra já... A gente vai medir Antes de sair Trocando meio ao léu Ó, 90 pico a pico A gente poderia Fazer uma... Essas medições Vamos fazer essas medições Acho que vai ser interessante, viu Vamos medir esses pontos aí Antes Bom, só pra a gente dar Né Antes de sair medindo A onda Vamos só dar uma... Uma geral aqui Nas tensões aqui Dos transistores Vamos pegar esse transistor Que tá mais fácil E vamos medir Tá vendo, ó O emissor é 10.4 11 e 12 Então, é Ficaria 12, 11 e 10 Vamos por assim Depois a gente lê De 0,4 Aí Então Vamos fazer a medida Aqui no caso Cadê a... Cadê a placa? Bom, então Pra facilitar as coisas Aqui, ó Eu peguei essa outra placa Aqui que é uma sucata E... Aí a gente pode Olhar aqui o componente, né Olhar aqui Onde que ele se encontra Aqui desse lado Sem ter que ficar Tirando a placa Que a gente tem que fazer Medida com ela ligada, né Aqui no nosso caso Vai cair como uma luva Aqui, ó É... A gente vai medindo Esse transistor aqui do canto Ó O 400i Ou 700i Sei lá 700 e alguma coisa 407 E... Vamos medir as tensões nele Então é 11, né 12 Aqui a nossa fonte Tá com 11.9 12 e... É, 12, 11 E 10.4, né Então aqui é o coletor dele, ó A gente tá com os 12 Que é o da fonte A base aqui vem 11V Tá com 10.7 Em princípio Não tem nada Alarmante E aqui no emissor Nós temos 10.1 Que também não é nada Alarmante, né Então, é... Em princípio Aquele Resistorzinho lá Deve tá bom Do emissor dele Então Eu já fiz a medida De 704 Também Não tá ruim, não Eu não lembro onde ele Acho que ele é aqui, ó 12 11.6 E 10.7 Vamos ver se o Windows ajuda aqui Não, não ajudou Ó Esse outro aqui Esse segundo aqui, ó A gente mediu 12 11 e... 11.7 Foi isso que a gente mediu, né 12 11.7 12 11.7 E 10.7 É Tá na faixa É 11, né 11 11 volts 10.7 A gente não pode dizer Que tá ruim, não Então, é isso aí, né Eu vou... Então, agora Eu vou dar uma checada Nesses dois caras aqui Acho que eu já vou trocar eles E depois a gente parte Pra esse cara aqui E a gente vai medir Tem que medir antes, né Pra gente manter o meu diazão Vamos, então, medir aqui No osciloscópio, né Vamos começar com Começar com esse cara aqui, ó Vamos começar, não Vamos começar com esse cara aqui O 16, ó 16 O 16, ó Ele tem que dar uma onda assim, ó De 0.7 Pico a pico Com aproximadamente 60 hertz Umas montanhinhas, né Aqui, ó Na base 404 Vamos dar uma olhada aqui Que eu já esqueci Onde que é o 404 Que é o seguinte Gravar Com uma mão só Aqui é complicado Eu acho que é esse aqui Do canto 407 404 de cima Tá A gente quer a base dele Tá Então vamos medir a base dele A base dele é esse cara aqui, ó É aqui, ó Então, ó Nós temos 1.8 De pico a pico Vamos diminuir um pouco aqui Pra ter maior precisão Vou deixar 500 milivolt Então vamos medir aqui Tá aqui a nossa onda 1.5 A gente esperava 0.7 Que é um pouco alto Mas Em princípio Isso aqui não é Um grande problema É Vamos medir agora Então O próximo ponto Que é o 17 Que é esse cara aqui 17 17 Também é umas montanhas A gente tem que ver Que ela é bem linear aqui, ó Ela sobe rápido E desce bem linear E tem um biquinho aqui E é 2.6 Volt Pico a pico Isso a gente mede No coletor No coletor do T404 Ou na base desse aqui Que estão ligados entre si Então vamos ligar no coletor T404 Que Deixa eu ver A gente pode medir No 404 Isso No coletor dele, né No coletor não No coletor não Na base do T404 No coletor mesmo O coletor é o de baixo Então vamos medir aqui, galera Tá aqui Mas tá muito A gente tem que diminuir um pouco, né Pra ajustar aqui Vamos deixar um volt Vamos medir no coletor Do T404 Ó 3.6 De pico a pico Ó Ele tá subindo bem Ele não tá caindo tão linear Tá vendo, ó Tá vendo? Ele tá fazendo meio que uma Parábola ali Uma barriga E E ele não tem aquela Aquele pico no finalzinho Ele não tem esse pico É que é um tanto quanto impreciso Essas medições, né Aqui, ó Ele tem que descer aqui E fazer um pico Mas eu acredito que Isso aqui Esse formato A gente deveria obedecer Ter esse pico aqui Então Ele já se torna um suspeito Grande, né Mas vamos continuar medindo aqui Pra gente ver o que acontece, né Às vezes De repente a gente muda de opinião Ou sei lá 18 aqui O 18 a gente vai medir A gente pode medir aqui, ó Na saída do 424 Ou na entrada aqui Desse cara aqui, ó Vamos medir aqui na entrada Desse cara 436 436 436 Ele é esse daqui, ó Tá um pouco escuro Aqui, ó Mas acho que dá pra gente Não, esse aqui é o 424, né O 436 ele é aqui, ó Esses dois aqui Então Vamos medir Só que ele é 90 volts Vamos Ajustar o osciloscópio É esse cara aqui, ó Esse aqui é o transistor Esse aqui é o capacitorzinho, ó Aqui, ó Nós temos 90 de pico a pico Vamos só Diminuir um pouco aqui E subir um pouco a onda Aqui Olha lá 92 pico a pico Tá bom, né A altura tá boa Ele tá com problema Na linearidade mesmo Olha, como a gente tá Com esses resultados Não tem nada assim Muito gritante, né Na onda A gente pode A gente tem esse pedaço Essa onda aqui, ó No coletor, né Que tá um pouquinho Vamos ajustar aqui Tá um pouquinho Aqui, ó Tá meio abaulado Aqui, ó Deixa eu dar um stop Vai ficar mais fácil, né Ó, tá vendo, ó Ela tá Abaulado aqui E ela não tem Aquele pico aqui Que desce Deveria ter alguma coisa Aqui Deveria ter alguma coisa Então Levando isso Em consideração É Eu vou Fazer a substituição Desses dois caras Aqui De repente Podia ser até esse cara Mas eu acho que Já foram trocados Eu vou fazer A substituição Desses dois caras Porque eles são Diretamente Influentes Na linearidade, né Aqui a gente já viu A tensão tá boa Aqui Aqui ele não tinha Aqui ele vai Ele vai dar só Ele vai mexer só na altura Não vai mexer em linearidade, não Ele vai mexer nessa Nesse 11 volts aqui Aumentar um pouco Diminuir um pouco Então Eu vou trocar Logo de cara Esses dois aqui E eu acredito Que vai resolver Eu acredito que vai resolver Vamos fazer essa substituição aí Ó, eu tirei um deles Diga isso aí O que vocês acham Vocês acham que ele está Que ele está vazado Ou é Implicância minha Eu acho que ele vazou, hein Ele está molhado, não? Parece Por cima ele está bom Capacitor de 47 Lelon Ixi, não gosto dos Lelon não, cara Ó lá É, vou tirar o outro Mas esse aqui Eu acho que já era, hein Vamos dar uma olhada No outro capacitor É, esse aqui parece que está bom, né Que marca Opa, esse é um Epicos, hein Esse aqui é bom Mas, infelizmente Como ele está no circuito Que apresentou problema Também vai ser trocado É É bom Mas também não É Indestrutível, né Aí está aí Acabei de trocar Fiz a troca Já soltei aqui de volta Não liguei ainda Nada feito Está ruim ainda Ele está dobrando aqui embaixo Aqui, ó Ele está dobrando Ele está dobrando Isso aqui Tem muito jeito De ser o Tem muito jeito De ser esse Cara aqui, ó Ai, Jesus O Windows também não ajuda, hein Cara Esse 424 Aqui, ó Mas pode ser também Esse 436 Vamos dar uma medida Nessa tensão 17 Aqui Para ver se a gente Melhorou alguma coisa Mudou nada, não, né Continua Sem o biquinho ali embaixo É A TV aqui Está me dando Um bailezinho Está me dando Um bailezinho Vamos Eu vou Fazer o seguinte Eu vou trocar O 242 E o A36 mesmo Vou começar por esse cara aqui Vou ver o que acontece Depois eu vou ir para cá Eu acho que esse aqui É como eletrolítico, né Tem mais chances Vamos ver Bom, turma Eu Substituí os capacitores lá, né Ambos, né Substituí primeiro O eletrolítico Não deu certo Substituí o poliéster Também não Aí eu comecei a achar Estranha a coisa, né Aí Talvez os transistores Alguma coisa assim, né Dando uma olhada Eu achei esse cara Eu achei esse cara aqui Substituído Tem um outro ali Substituído também Mas eu acho que o outro É menos crítico Esse aqui, ó Está vendo que tem um resistor De azul, cinza Azul, cinza, preto Preto e marrom Isso aqui É um de 680 Um de 680 ohms E ele Está bem aqui no canto No lugar do 431 Aqui, ó 431 Que originalmente É de 470 Quer dizer Ele está razoavelmente fora Só que pior É que se a gente olhar no esquema Esse 431 É esse cara aqui, ó É aquele primeiro Um dos primeiros suspeitos Que eu falei, né Que se ele tiver avariado Ele despolariza o transistor E aí Consequentemente A onda vai deformar, né Então Devido Ele está substituído Vou tirar ele E vou colocar um Original Vou colocar um da televisão Mesmo, antiga Aqui Vou colocar aqui no lugar E Pode ser que ele volte Eu acredito que volte A TV Porque é 680 Ele está bem fora Lembra Eu já até expliquei Algumas outras Outras televisões Que o contraste Eles colocam Bem aqui, ó O controle de contraste Coloca bem aqui No emissor Que você altera o ganho Do Do Transistor, né Então aqui pode ser Que está alterando O ganho Ou despolarizando Causando alguma coisa aqui Que está Deformando a onda Pode ser que seja isso O outro Que está substituído É esse 425 Mas ele está com O original é de 2K2 Ele está com Acho que um de 1K8 Mas esse aqui Não é tão crítico Porque tem Tem o potenciômetro aqui, né E ele é mais para ajustar O FNTC aqui Do circuito aqui Do vertical, né Então eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer a substituição Desse cara aqui E vamos ver o que vai dar, né Vamos ver Quem adivinha o que era Eu até Parei de fazer o vídeo Porque Começou até a ficar feio, né Porque eu me trocava uma peça Trocava outra Trocava outra Trocava outra Não funcionava nenhuma Mas eu consegui Achar o defeito aqui, ó Só o que eu fiz aqui, ó Eu troquei Esse resistor aqui, né Aquele de 470 Não deu certo Eu vou manter Esse 470 Aí no circuito Eu troquei Um outro capacitorzinho Também Que fica aqui No oscilador Também não deu certo E aí Eu já não tinha mais nada Para desconfiar, né Tinha um resistor de 10 ohms ali Também Eu cheguei até a tirar ali Do circuito Para medir Estava ok Eu já não sabia mais muito O que fazer, né Aí Eu fiquei pensando O rapaz que Dono da STV Falou que tinha trocado Os transistores, né Do vertical Porque ele Quando deu o problema Na fonte Levou o vertical junto Aí eu falei assim Bom Eu acho que eu vou Dar uma medida Nesses transistores, né Aí legal Aí Primeira surpresa, né Que eu olhei aqui Quando eu fui ver Os transistores Esses transistores São originais Da Filco Porque ele é aquele Código B019 E Então Esses transistores Eles foram tirados De televisões antigas Sucatas Deixa eu até Pegar ele melhor aqui Aí, ó B019 E qual é a surpresa? Ele está em fuga Ele está com fugas Você consegue até Medir ele Mas ele está com fugas Aí o que eu fiz, então Aí eu troquei Um dos Eu comecei pelo outro Eu troquei o outro Primeiro Não deu certo Porque o outro Eu quero fazer o oscilador Deixa eu mostrar ele Aqui, né Vamos mostrar ele Se o Windows ajudar Não sei porque Que ele perde o zoom Toda hora Sempre que entra na proteção Ele perde o zoom Maluco Eu comecei por esse cara Aqui, ó 404 Não deu certo Aí eu troquei Esse 407 E aí foi Quando foi Que funcionou Que é esse cidadão Aqui Era ele que estava Dando problema Então esse transistor Aqui está estragado Quer dizer Eu dei uma reviravolta Aí, né Se eu soubesse Que era Transistor de sucata De transição antiga Eu já teria começado Por eles Mas não tem problema Não, né Para você ver Às vezes você se cerca De todas as probabilidades E acaba Não achando Logo Não acabam As observações Que você faz Na TV Com o cliente Tudo Nem sempre ajudam Tanto Assim, né Porque Às vezes É aquela coisa Você não sabe O que Perguntar Também Para o cliente Que a gente Nem sabe O que Responder Para você Muito bem O proprietário Da televisão E às vezes Acontece Dando esse Desencontro Mas Tá aí Deu certo A TV Eu coloquei Inclusive Transistores Acabei colocando Um transistor Antigo Aqui mesmo Porque Eu imagino Que a pessoa Que tem a televisão O proprietário Da televisão Ele Esteja interessado Em manter Os capacitores Antigos Capacitores Originais Da televisão Então Eu peguei Uma sucata Que eu tinha Aquela sucata Que eu estava Mexendo E troquei Coloquei Os dois Transistores Aqui Não é o ideal Eu não gosto Muito de usar Transistores Antigos Primeiro Porque eles Já estão Meio gastos Você não sabe Como eles Foram usados E Segundo Que eles Ficam mais Propensos A dar falhas Então Eu preferiria Usar um BC338 Ou 328 No lugar deles Mas Fica assim Não tem problema Também não Ela vai funcionar Bem Tá aí Agora O que eu vou fazer Fazer uma Transmissão E vou regular Aqui A televisão Dá pra perceber Que o vertical Aí na tela Talvez não dê pra perceber Mas eu percebo Que ele tá um pouquinho Fora A frequência É só ajuste Né Eu vou fechar Ela aqui E fazer os ajustes Ainda não tá Muito bom Não Tem uma impressão Que o vertical Ele tá um pouco Instável Não sei se é a impressão Parece que ele perde Um pouco de Sincronismo Vertical E parece que ele Tenta rolar a tela Bem de vez em quando Dá pra perceber Comoda um pouco Alguém? Eu vou Eu vou fazer a substituição Desses dois caras aqui Perdão Esse E esse aqui Que qualquer Qualquer um desses Três componentes Pode fazer esse efeito Da tela que ele rolar Né Mas como O capacitor é mais Suscetível A velhice Então vou fazer a substituição Aí Se tivesse rolando No horizontal No vertical Eu ia se hospedar Desse cara aqui Ou algum componente Aqui Aí começou a vertical Esses três aqui Quatro Né Vamos lá Tá aí turma Agora sim Ficou estável Eu troquei os Capacitores Mas não eram eles Mas não eram eles Pra saber como que Às vezes A gente se engana Um pouco também Já acabei trocando Do que Eu não gosto de devolver Capacitores Para o circuito Né Eu acho que Se você está desconfiado Já troco logo de uma vez Mas o Grande problema aqui Desse circuito Era esse cara aqui Eu descobri quase Por sem querer Ele estava instalado Voando na verdade Ele estava soldado Assim E esse capacitor Aqui eu acho que Já é usado Já velho Porque ele Dá para perceber Que ele não é muito Muito novo não Eu estou sem a luz Aqui né Mas enfim Esse cara era o problema De onde que é esse cara Aqui adivinha É de uma fonte Que não é da fonte Da televisão principal Mas é a fonte do É a fonte do Amplificador de vídeo É esse cara aqui Aqui ó 4.7 por 200 volts ele faz o Ele é a fonte Do amplificador de vídeo Aqui ó Ele vem para cá Amplificador de vídeo Então se ele tiver Como o sinal De sincronia Ele sai do Amplificador de vídeo Tá vendo Ele vem aqui Ele vai lá para o Separador de sincronismo Então Se a gente tiver Uma ambulação aqui A gente não vai conseguir Fazer uma separação Do sincronismo boa Principalmente Se for um capacitor ruim A gente começa a ter Muita ambulação aqui né E consequentemente Ele pode interferir na Lá na nossa Aqui na nossa Circuitinha Separador de sincronismo Ele vem para cá ó Ele vem aqui Então Então Uma mal filtragem Lá Ela amplificada E ela vem para cá E aí A gente vai ter problema No Na sincronia Aí tá aí ó Já tô testando ela Já há bastante tempo Ela ficou bem estável O tubo tá muito legal Hein ó O tubo aqui tá Bonitão ó Descendo tudo Ele faz Ele consegue descer Todo o brilho Contraste também tá bom Ó Máximo brilho Menimo contraste Não tem Linhas de retraço Às vezes quando o tubo Tá um pouquinho fraco Ele começa a aparecer Um retraço aqui Mas tá bom Esse aí eu vou fechar Vou fechar a televisão E eu faço um takezinho final Ainda vou deixar Mais um pouquinho De teste Bom Antes de fechar Totalmente Vamos dar uma medida Naquele Naquela onda Que a gente tava Vindo tava deformada Ó Vamos Volt Aí ó É não mudou muito não né Mas a Curvatura Se a gente prestar bem atenção Ela agora tá voltada Um pouquinho pra cima Antes ela tava Meio pra baixo Mas Ali no E no finalzinho Também não temos Aquele Pico né Mas tá aí ó Só pela forma de onda Não daria pra gente Desvendar exatamente Onde tava o problema Agora eu vou terminar De fechar Só no transistor Aqui ó Emissor Mas é isso aí Tá aí ó Já tá Bastante tempo Agora é só fechar E fazer uns testes finais Bom Vamos Já liguei a luz aqui né Então vamos testar Vamos dar uma olhada Como é que tá a TV Ó Não tem ponto Aqui no centro Quer dizer que os capacitores Estão bons Do vertical né E do apagamento Aí a televisão Muito bonita Muito bem conservada Realmente tá muito legal Essa TV Pezinho né A TV de pezinho Essa aqui Ficou bem bacana Ela deu um trabalho Pra consertar Porque As informações Acabaram atrapalhando Um pouco né A resolução dos Dos problemas A parte do Transistor Eu não imaginava Que o transistor Já tava com defeito Que ele tinha sido trocado né E também eu não esperava Que o Capacitor de Ah perdi Até o capacitorzinho Aqui Aqui ó O capacitor de filtro Da Do amplificador de vídeo Não estivesse Bom Porque Como eu reparei Que os capacitores Estavam trocados né Eu imaginei Que esse aqui Estivesse Ok Mas não Aí eu também percebi Que ele tava Meio que voando Tá vendo Ele tá soldado Aqui a perninha O outro também tava Ele tava meio voando Assim Capacitor voador né Aí Eu me dei conta Que Pudesse ser ele né Mas tá aí ó Televisãozinha Finalizada Muito bonita Muito bonita E É isso aí Eu acho que Por hoje pessoal Por esse vídeo aqui É isso mesmo Que eu tinha pra falar Vou deixar aí um tempinho Aí a TV Uns Alguns segundinhos Pra gente ver aí E por isso É isso Nesse vídeo né Deixa aí seus comentários Agradeço aí quem assistiu E até o próximo vídeo Pra nossas ideias E pro nossos negócios Tudo começou com pizza Eu acho essa introdução Bastante importante Pra mostrar É um exemplo real De alguém que começou A partir do zero Tinha nada E esse tipo de exemplo Ele ajuda a gente Eliminar Nossas crenças limitadoras Que Afinal de contas Se alguém começou Numa pizzaria E hoje tem uma empresa Bilionária É uma história Que vale a pena Seu vida O Tony Shea Ele vendia pizzas No comércio Ele cuidava de contratação De empregados Comprava ingredientes Cuidava do estoque E de vez em quando Quando precisava Ele preparava umas pizzas De vez em quando E tinha um cliente Que chamava muita atenção Que aparecia lá E comprava uma pizza grande De peperoni Algumas horas depois Ele voltava E comprava outra pizza grande E isso Era estranho Parecia um glutão Descontrolado Desculpa